Fala pessoal, eu sou o Cabrio, tudo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 e pessoal, o vídeo de hoje jogando com a nova Sniper que chegou aí ao BO4, a Locus, quem conhece ela aí do Black Ops 3, é uma Sniper que, se eu não me engano, era a favorita de todo mundo aí que jogava de Sniper na época do BO3, ela voltou pro BO4 e eu tive aí a sorte, ou talvez você diria a cagada de tá tirando ela, e ela tá exatamente igual ao do BO3, os acessórios que você pode tá usando com ela são estes daqui que vocês tão vendo na tela, e eu tava usando aqui a camuflagem nebulosa que dá pra comprar aí no mercado negro, e cara, tive muita sorte de tirar ela, não gastei nada com Codpoint, eu peguei naquele Supply Drop que garante não repetida, e fiz uma gameplay pra vocês, e já o aviso pra você aí que conhece o canal faz tempo, ou tá chegando agora, ou acabou de cair nesse vídeo, eu sou ruim de Sniper, eu não sei jogar muito bem de Sniper, e eu ainda estava num servidor gringo, então relevem as minhas nubadas e se divirtam aí com o vídeo, e trouxe essa gameplay pra você ter noção mais ou menos de como funciona essa Sniper no Black Ops 4. Eu dou minha opinião aí, no decorrer da gameplay, e eu procurei aquela playlist que só pode Sniper, então fica mais fácil de pegar alguma gameplay legal. Espero que vocês curtam o vídeo, e se quiserem mais gameplays com a louco, só deixar aí nos comentários, e também deixar aquele like, e sem muita demora, sem muita enrolação, vai pra gameplay. Ladies and gentlemen, we are back here for another gameplay, and I'm speaking English because this is a fucking servidor gringo, man. Não acha BR nessa playlist, mas vamo que vamo. Bora que bora aqui, eu prefiro jogar, eu prefiro jogar lagado numa playlist só tem Snipers, do que jogar numa conexão normal contra brasileiro, numa playlist que tem arma normal porque eu sofro de Sniper. Então pelo menos aqui eu tenho um pouco mais de chance, sim, vou sofrer com lag, né, é uma arma que atira só uma vez, se pegar pegou, seja que Deus quiser, mas eu prefiro, velho. E assim ainda é um bom mapinha pra jogar de Sniper, tem bastante linhas de tiro boas, espero que os Sniper do outro lado não sejam nenhum YouTuber de montagem, e eu já errei esse tiro não sei como, muito obrigado, eu não vou ficar aqui não. Por quê? Porque eu sou um Sniper, mas sou um Sniper tryhard, então o meu, o que que eu faço? Eu não tenho um combate leal com os caras, eu vou pegar pelas costinhas aqui, se o cara parar quieto, bom, teammate, muito obrigado, velho, muito obrigado, esses caras merecem, esses caras merecem, eu sou ruim de Sniper, mas eu tô aqui na Sniper, não tô indo no soco, mas aí o gringuinho, meu Deus, tem muita gente aqui. Eu tirei a mira do cara, velho, eu tirei a mira do cara, mas como eu tava falando, por mais que eu seja ruim, eu sei que jogar no soquinho é coisa de quem? Não tem, não fica a tua interpretação aí o que a pessoa não tem quando ela não joga no soquinho, você deixa nos comentários, velho. Fala o que que a pessoa não tem se ela joga no soquinho. Caramba, velho, tem dois ali, cara, eu mirei, eu acertei o meio dos dois, eu consegui fazer isso. Mas todo mundo que eu vou virar pra matar, meu time mata, meu time é muito bom, teammate, o cara tá ali em você. O foda é que nessa place de Sniper, todo mundo fica pulando, cara, e aí já tá no lag. Ó, esse cara aí, ele fica no soco, mano. Todo mundo pula, vocês tão vendo isso. Eu não acerto, eu já sou ruim de Sniper, aí todo mundo fica pulando. Eu não consegui acertar um tiro, boa, finalmente. Finalmente acertei alguém. Tem um cara lá pra lá. Toma esse headshot, tem um... Obrigado. Os caras pegando a bandeira B aqui, teammate, mata o cara aí, gente. Pelo amor de Deus, vocês são bons de Sniper, vocês são gringos, velho, todo gringo é bom de Sniper. Imagina acertar no scope. Cara, o que tá acontecendo aqui? Ah, Hitmarker. Eu vi nos vídeos que essa Locus, ela não é muito boa, velho, que ela dá bastante Hitmarker. Eu já acabei de presenciar o meu primeiro Hitmarker aqui. E tem um cara aqui embaixo. Tá, se eu pegar a B? Ô, tinham, como assim eles pegaram a B, velho? Achei que vocês fossem bons, caras. Achei que vocês fossem compensar a minha ruindade. Vou pegar eles pelas costas aqui, então. Volta aqui, filho. Meu Deus, tem um cara nas minhas costas. Eu não ligo. Pego esse aqui primeiro, já viram aqui pras costas. Hitmarker. Ah, não. No Hitmarker vale o soco, vai. Gringo do céu, você é pior que eu. No Hitmarker vale o soco, vai. É injusto. É injusto a minha sniper da Hitmarker. O som dela é bem legal. O som dela tá bem da hora. Ela é bem estilosa. Locus é... É famosa, né? Meu Deus. Ai, cara, que aflição, mano. O foda é que, tipo assim, como tá lagado, se eu errar um tiro, eu realmente tô morto, mano. Porque até eu conseguir dar o próximo tiro com o lag vai ser muito impossível. O cara já vai ter me matado. Ah, não. Mais um Hitmarker. Vai, gringo. Bota a cara. Bota a cara, gringo. Não vai botar, não. Ah, você bota na hora que eu tiro. Ah, eu não vou ficar aqui, porque esse aqui, você tá já mirado em mim. Eu não vou ter muita chance. Tá, tem um cara aqui. Mais um Hitmarker? Ah, não, cara. Ó, Locus, qual que é teu problema, minha querida? Realmente, essa sniper dá muito Hitmarker, velho. Meu Deus do céu. Eu acertei no peito do cara, velho. Boa, pegamos uma kill, finalmente. Tem mate. Boa. Boa, boa, boa. Pegamos a B também. Tirei a mira do cara. Toma aí esse headshot. Beleza, beleza. Tô acertando uns tiros bonitos até de sniper, cara. Não tá tão mal assim. Ainda mais que eu tô no lag. Tem que, tem que... Ah. Boa, mais uma kill. Não, mais um Hitmarker. Toma. Caramba, essa arma dá muito Hitmarker, velho. Meu Deus do céu. Eu tô sem nenhum acessório também, mas eu acho que ela não tem nada de, tipo, alto calibre e coisa do gênero. Meu Deus. Boa. Eu não tenho nada de... Ela não tem alto calibre pelo que eu vi, então não vai ter como melhorar o dano dela. Meu Deus. Cara, tem hora que eu tô com a mira no cara e eu dou um dragshot. Tipo, eu tiro a mira dele, velho. Vamos lá. Vamos soltar esse wavezinho que a gente pegou. Toma aqui você também, gringo. Boa, teammate. Tem mais alguém vindo aqui. Uh, quase que eu peguei um headshot, cara. Mirei errado, mirei errado. Mas bora, bora. Tamo aí. Quanto? 15 bar... Ah, tá valendo. Tamo 15 bar 5, mano. Tá bom demais até. É que nem eu falei. Vocês sempre tem que levar em consideração que eu sou ruim de sniper e que ainda que isso aqui é gringo. Então, tô excelente na real. Meu Deus, quanta gente. Ai, meu Deus. Eu errei muito a mira, velho. O foda é que a minha sensibilidade não é a ideal pra jogar de sniper, né? Eu jogo na 7 e 7. Então... Às vezes é bem ruim pra eu poder mirar no cara. E aí eu passo mal com isso. Toma. Meu Deus, tem muita gente ali. Ai, por pouquinho eu acerto no cara, velho. Nossa, mano. O foda é que, tipo assim, esse mapa aqui é perfeito pra você pegar feed. Então, tipo, se eu fosse um pouquinho melhor de sniper, eu conseguiria pegar vários feeds, mano. Porque o pessoal vem tudo... O spawn daqui da Sienda é muito junto e todo mundo fica vindo direto, afunilando naquelas portas dos spawns, tá ligado? Então, tipo, você consegue pegar... Fazer um spawn trap ferrado. Ai, gringo, eu desisto de você. Ele desistiu de mim também. Ha! Não! Ah, velho hit marker! Ô, loucos! Qual que é o seu problema, mano? Pô, loucos. Aí é complicado, né, mano? Você dá tanto hit marker assim. É quase nossa. Ó, mano. Na cabeça é impossível da hit marker, né? Na cabeça é impossível da hit marker. Vai acabar o primeiro round? Nossa. Ô, gringo. Aí você mandou mal, hein, mano? Soltou o helicóptero agora, velho. Vai acabar o round já, meu filho. Tá perdido. Opa, mais um headshot. Caramba. A mira tá afiada. Aí eu faço isso, aí eu erro... Aí eu erro o tiro do cara olhando pra mim, tá ligado? Mas o gringo... O gringo jogou mal, velho. O cara soltou o helicóptero acabando o round. Ainda bem, né? Melhor pra mim. Que eu não vou tomar um killstreak aqui. Porque eu acho que killstreak devia ser desabilitado. Só, tipo, e o AV deveria ter, tá ligado? O AV e counter. Streak letal não deveria ter nessa play e só de sniper. Mas vamos que vamos. Estamos em 18 barra 9. Ó, ó. Mano, eu sou um dos melhores do meu time, cara. E eu tô lagado e não jogo bem de sniper, então... E eu tô de locos, né? Não tô de paladie. Porque a paladie é fácil, pô. A paladie até eu jogo. A paladie, ela é muito forte. Mas essa locos, meu Deus do céu, cara. Ela tem um feeling muito legal, com certeza. Mas ela é bem fraquinha, mano. Bem fraquinha mesmo. Dei bastante hitmark já nessa gameplay. E ela não mira tão rápido, né? Eu não cheguei a ver se ela tem quickdraw. Sacada rápida, né? Eu não cheguei a ver os attachments dela ao certo. Na próxima gameplay que eu vou... Eu equipo os attachments e aí eu vejo. Vamos soltar meus streaks aqui, né? Porque tá permitido, então... Vamos soltar. Vamos pegar a bandeira B aqui junto com o A. Junto com o time. Tô com esse dardo aqui também. Já já eu solto ele. Vamos ver o que vai vir nesse card deck primeiro. Tem um carrinho. Ah, eu tinha dinheiro. Podia rodar. Vamos com o carrinho mesmo. Só pra pegar umas killzinhas aqui de graça. O ultimate pegando quase um feed ali. Pô, ninguém é de ferro, né, rapaziada? Eu sei que aqui é a playlist de sniper, mas... Mil a mil quanta gente. Vamos fazer o drift. Vamos fazer o drift, ó. Toca o drift aqui. Sobe pra cá. Mataram o cara. Tem mais gente, não? Vai, cadê os caras? Tá vindo ali, tá vindo ali. Deixa esse cara passar. Ah, o ultimate matou todo mundo. Não, eu vou pegar o spawn, velho. Meu Deus, é agora, hein? Ih, o cara pegou um carrinho também. Ha, explodiu o carrinho dele. Tá, não vamos soltar esse dardo não, porque eu já perdi muito tempo com esse carrinho. Vamos na sniper de novo. Os caras tão pegando a B, time. A B, time. Boa, mas defenderam. Tem mais um na B. Ai. Cadê aquele cara? Cadê aquele brilho? Ah, não, não. Vai, eu aceito, eu aceito. Você deu hit marker. Você deu hit marker, eu aceito o soco. Não vou reclamar desse soco, não. Então, vamos lá. O foda é que a gente tá no spawn ruim, cara. O spawn do outro lado é bem melhor pra você... Na real, os dois são bons pra fazer uns feeds, tá ligado? Tão na B de novo? Quem tá na B? O cara tá escondidinho ali na B. Toma esse hit... Meu Deus, eu tô dando muito hit shot, velho. O que eu erro de tiro, eu compenso acertando HS. Vocês podem perceber. Não, não, não. Esse segundo tiro não ter pego. Aí foi mentira, velho. Aí foi o lag, não é possível. Tenho certeza que esse outro tiro pegou, cara. Bora, bora, bora. Pô, eu odeio trocar de round, cara. Sempre que troca de round, eu perco o ímpeto, tá ligado? Outro gameplay, o round tá vindo mó bem. Não vai botar a cara, né, velho? Toma, toma. Finalmente você botou a cara, meu querido. Vou procurar o que eu tô vendo aqui. Ai, pá. Paladinho, fácil, né? Joga de loucos aí. Paladinho não tem competição. Mano, que merda é essa, cara? Eu só tô morrendo agora, velho. Eu tô morrendo. Eu tô triste, eu tô triste. Vamos ver, então, Drip Eagle. Vamos ver, então, Drip Eagle. Vamos ver, então, Drip Eagle. Vamos ver se é bom de Paladinho. Ah, o cara entrou na frente, mano. Aí não tem como, né, pô? Vamos dar uma flanqueada aqui? Porque eu tô indo de frente pra esses caras. Eles estão tudo ali já esperando pra aparecer. Agora pegaram o Eevee, isso que é o foda. E o foda é que esse flanco aqui vai ser pra nada, né? Ele vai dar todo mundo ali. Beleza, pegamos um headshot no Drip Eagle aqui. Tá tranquilo. A B, tem alguém na B? Tem. Toma, você também. Quase. Ah, tem um clãzinho de sniper aqui, Drip. O que é isso, velho? Clã de sniper é o que mais tem no COD, cara. Pelo menos mais que tinha, né? Hoje em dia eu já não sei se ainda é tão famoso o clã de sniper. Toma, mais um HS. Vamos que vamos. Tem alguém aqui? Tem. Mais um headshot. Mais um headshot? O que é isso? Me chama de face. Alô, doubles. Alô, doubles. Tô te ligando aí. Tá demitido. Tá demitido. Perdeu o canal, doubles. Perdeu o canal. Aprende aqui, meu parceiro. Você acha? Ah, que é o rei da sniper, velho? Pelo amor de Deus. Toma esses headshots seguidos. Já foi mais um aqui. Hitmarker. Hitmarker é triste, cara. Não, 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 não. Eu não quero. Eu tomei hitmarker. É muito triste. Oh, meu Deus do céu, velho. Ah, sniperzinha. Por que, loucos? Por que você é tão ruim, minha querida? Meu time deu uma piorada nesse round, né, velho? A gente tava dominando o outro. Agora esse aqui eles tão... O foda é que, tipo assim, quem domina aquele meio ali tem muita vantagem, cara. Porque ele só precisou ficar esperando a gente aparecer. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Mais um hitmarker. Eu também dei o tiro na bunda do cara, né? Mais um. Ah, não, não. Dois hitmarkers, loucos. Dois hitmarkers. Você tá sério? Tá de brincadeira com a minha cara, né, velho? Toma. Beleza, beleza. Tem que acertar na cabeça, velho. Porque sem headshot... Sem headshot essa arma não mata, não. O foda é que eles tão spamando, Wavy. Eu não consigo flanquear, cara. Porque a única alternativa dessa partida aqui é flanquear, tá ligado? Se eu não conseguir flanquear... Ah, não. Ah, não, 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 não. Mais um hitmarker, cara. Cadê o cara? Para quieto! Ô, zero. Obrigado, alguém matou. Vai, time. Pega B aí que eu vou puxar o spawn. Bora. Boa, 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 boa. Sobe aqui, sobe aqui. Meu Deus, meu Deus. Para quieto! Ah, vem no soco. Eu também tentei no soco. Vai, não vou falar nada. Eu tentei dar o soquinho também, é que eu não acertei. Ai, ai. 29 barra 18. Eu acho que essa sniper tem rápido de fire. Isso vai ajudar a atirar mais rápido. Ela também... Era bem lerdinha, cara. Eu achei que ela ia ser mais ágil, tá ligado? Porque a loucos do B.O.3 era bem rápida. Lembrava aí uma balista. Essa daqui não é tão rápida quanto não, pelo que eu tô reparando aqui. Mas eu também não posso dizer isso com tanta propriedade, porque... Porque, tipo, eu não joguei tanto de sniper no B.O.3, né? Vocês sabem que eu não tenho uma história muito bom de sniper, então nunca gostei muito de jogar de sniper. Mas, pelo que eu me lembro, ela tá um pouquinho mais lerda. Um pouquinho pior do que a do B.O.3, cara. A do B.O.3 era um pouco mais forte. E também mais ágil. Boa, teammate. Obrigado. Eu tô... Tá foda, cara. Eu acerto dois hat-hot seguidos e erro três tiros num cara... Na minha frente. Boa, boa. Matamos mais um garoto. Tem mais gente pra cá. Ok, ninguém. Beleza, matamos. Boa, o time dominou de novo, velho. Opa. Aquele cara não vai botar a cara, né, velho? Vamos carregar rápido. Boa. Nossa, acertei. Ai, caramba. Acertei os dois tiros, cara. Ô, tô jogando bem do sniper. Tô feliz comigo mesmo, mano. O que tá acontecendo, cara? Opa. Toma pra você também. Ok, tamo perdendo a B, mas... Acho que a gente já ganha já com o nosso score. Tá tranquilo. Boa. Ai, não deu tempo de dar o rechamber, velho. Vamos voltar esse passaralho aqui, velho. Só pra gente tentar tirar os casas ali do meio. Bora. Desacelera, desacelera, desacelera. Toma, Trip Eagle. Aqui não, meu parceiro. Mano, acho que só vou acabar gravando essa gameplay mesmo. Já deu 14 minutos de áudio. Caiu dominação, né, velho? Vai, vamos tentar pegar a dianteira aqui e pegar mais kills. Vem, vem, vem. Aparece alguém. Vai. O quê? Boa, boa. Matamos. Aparece um ad-glitch. Vai, aparece um ad-glitch. Ah, o cara veio pelo lado, mano. Mas eu tava hardando absurdos ali também. 194 pontos. Pegamos a B de novo. Tamo 39 barra 22. Será que a gente consegue alcançar o 40 aí, velho? Mais uma killzinha pelo menos. Foda que até eu chegar nos caras ali já vai dar os pontos se bobear. Vamos, 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 vamos. 198. Falta mais um tique dos pontos. Ah, não deu. Mais 39 barra 22 com direito a triple headshot. Rapaz, me impressionei, cara. Joguei melhor do que eu imaginei. Loucos. E eu quero dar uma olhada nos attachments dela. Então, eu vou mostrar pra vocês aí. Eu vou cortar. Vamos ver só a jogada da partida. Porque jogar de partida de sniper sempre é interessante, né? Pegou dois. Deu um hitmarker. Errou, errou. Ah, não. Meu triple headshot foi melhor. Outra em ar. Ah, não. Se for colátero. Ah, é. Beleza. Ganhou, ganhou. O colátero no final compensou aí, meu querido. Vamos ver os attachments. Eu quero ver o que tem nessa arma. Pra ver se dá pra melhorar muito ela. Mas, de princípio, eu achei que ela, tipo... Mano, se você não tiver ela, você não tá perdendo nada. Porque a paladinha, ela dá mais dano, né? Ela mata bem mais com menos hitmarker. E a cóshica é muito mais ágil. Então, se você quer uma sniper ágil, você usa a cóshica. Se você quer uma sniper com dano, você usa a paladinha. A locos fica no meio termo. Ela não é nem tão rápida e não tem tanto dano. Então, tipo... Sei lá. Ela só é... É só se você gostava dela do BO3 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair da sala, senão vai começar. Deixa eu só ver aqui os attachments que você tem pra ela. Deixa eu ver. Ó, a gente tem carregadores rápidos. É bom pra pegar feed. Tem dois. Ah, não. Tem carregadores grandes. Pode crer. RM, coronha, estabilizador. É. Ela não tem nem sacada rápida. Ela só tem alta cadência mesmo. Que vai ajudar a atirar mais rápido. Mas... Ela ainda vai mirar na mesma velocidade. E tudo mais. É uma sniper boa. Ela dá pra usar, com certeza. Mas... Assim, você que não tem ela, não tá perdendo absolutamente nada. E os attachments dela não ajudam muita coisa também, não. No máximo, aqui é a alta cadência que vai fazer a diferença. Mas é isso, pessoal. Gameplay com a Loucos. Espero que vocês tenham curtido a gameplay jogando com ela. Como eu falei, eu não sou muito bom de sniper. Tava indo no lobby gringo, mas... Deu pra se divertir bastante. Eu espero que vocês tenham curtido aí a gameplay. E tido uma noção de como funciona essa sniper. Então é isso. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu. Falou. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho